O patriotismo pode ser entendido como um amor incondicional à pátria. Esse amor impele o militar a estar pronto a defender sua soberania, integridade territorial, unidade nacional e paz social. Caracteriza-se pela vontade inabalável do cumprimento do dever militar, o de servir à pátria, mesmo que isso prescinde o sacrifício da sua própria vida. Para transmitir esse sentimento de patriotismo, os soldados incorporados à base de administração e apoio do Iberapuera em 2019 foram apresentados à bandeira nacional no dia 9 de outubro. A apresentação da bandeira nacional é muito importante para que o soldado saiba o que ela representa para a nação brasileira, para o exército, e principalmente para que ele saiba que ele está ostentando a bandeira no ombro e os valores que ele está levando, os valores que ele tem que estar seguindo e para representar a nossa bandeira nacional. A bandeira do Brasil é um dos símbolos nacionais. Ela foi criada em 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da proclamação da República. O branco da bandeira significa o desejo pela paz. O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo representa as riquezas do país. E o verde remete às marcas. Todo mundo deveria ter o amor à pátria, tem que carregar a bandeira no peito, porque, querendo ou não, é a nacionalidade da pessoa. Onde ela nasceu, onde ela tem que carregar isso, é sempre consigo mesmo. E o teu respeito por ela é uma das partes que você tem que ter. E o teu respeito por ela é uma das partes que você tem que carregar.